João, boa noite Cassiano e a todos, super educado João, boa noite, efusivo ele também, dois pontos de exclamação. Cassiano, na análise da Tupi, você citou um possível canibalismo na empresa devido à aquisição, poderia explicar melhor esse processo, citar outros exemplos gratos? Com certeza poderia, tá? A gente tem, eu não sei se eu vou ter exemplo de canibalismo, mas eu vou ter exemplo de não canibalismo, dois deles, que já vem na cabeça, só um gole de água que é a boca que está ficando seca. Com um exemplo, o que eu quis dizer com a Tupi? Você teve um faturamento que vinha consideravelmente crescendo, paulatinamente, mas sem grande evolução, como você pode ver, quem quiser abrir, quem quiser pegar a... Bom, vamos fazer aqui, dado que a gente tem um tempo legal, não tem nada acontecendo de muito grave, eu vou abrir aqui a coisa da Tupi lá que eu falei, tá? Só para botar aqui as coisas na tela, só para mostrar, porque eu acho que é um momento interessante para mostrar um negócio relevante para vocês. Aqui, perfeito. Deixa só eu... Aqui, foi. Vocês vão ver que tem envia ali, o release de via aberto, porque eu trabalhei em via o dia inteiro, eu só trabalho nessa joaça hoje em dia. compartilhar tela, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, travou, vamos, vamos, acelera, queridão. Aqui, aqui estamos, tá? Aqui, abrir, certo? Deixa eu só ver se confirmar que está na tela, está na tela, tá? Quando a gente vê aqui a receita, certo? A gente tem aqui as receitas da operação, certo? A gente tem pré-MWM do Brasil, aqui embaixo, estão vendo? A gente vê aqui as receitas, duas, mais ou menos, equilibradas, certo? Entra a MWM no quarto trimestre, ela começa a fazer diferença na operação, ela começa a fazer mais diferença na operação, 577 é o máximo que ela faz aqui. Se eu tirar esse 577 do 2966, eu tenho aproximadamente 2,300. 2,300 é bem abaixo do que eu tinha lá no segundo trimestre. O que mostra, na minha visão, uma possibilidade de o quê? De que parte desses 577 é um ganho novo e parte desses 577 está comendo do que eu tinha antes sem a MWM. Porque senão isso daqui, do 577, se isso daqui é tudo churros e eu começo a vender cachorro quente, eu não deveria ter canibalismo, certo? Eu não deveria ter a redução dos churros, eu deveria ter o churros mais o cachorro quente. Mas se eu olho para cá, eu vejo que isso daqui, comparado com isso daqui, levando em consideração o 577 aqui, tem um pedaço disso aí que foi perdido, certo? Tem um pedaço que foi auxiliado com crescimento e um pedaço que foi perdido. Nesse ponto que eu falo, que eu acho que a gente pode estar tendo algum nível de canibalismo, espero ter sido claro. Isso dito, eu tenho exemplos ali de não canibalismo, tá? Quando a Mills comprou a Solaris, a diversificação, geográfica, teve algum nível pequeno de canibalismo, eles fecharam a loja ou juntaram as duas, tá? Por localidades próximas, mas em geral ele trouxe um ganho para o tamanho da operação. Mais relevante do que essa, que a gente vai assistir acontecer agora, é o que? A Fleury com a Emy Pardini. Fleury era fraca no lab-to-lab, tá? Quando eu presto serviço para laboratórios que não fazem efetivamente o exame, eles só são um ponto de distribuição do exame, tá? Mas eu faço o exame no meu laboratório. Então eu tenho ali os laboratórios que não fazem o exame, não tem a parte científica da coisa, eles mandam para mim o exame, eu faço o exame, reenvio para eles, eles funcionam meio que como ponto de venda do meu serviço, tá? Esse lab-to-lab era muito forte na Emy Pardini e muito fraco na Fleury. Isso daí não gera canibalismo, isso daí gera o quê? Ganho, certo? A Emy Pardini entra com um pedaço mais forte daquilo que se soma ao pedaço menor da Fleury. Geograficamente, se você olhar na parte que eu comento na análise da Fleury, que eu comento ali, a fusão das duas, você vê que eu jogo e comento toda santa vez, tá? Quando você olha geograficamente, você vê, é uma correlação pequena entre as localidades que eu tenho Emy Pardini e as localidades que eu tenho Fleury. E isso daí é bem positivo. Eu sei que tem um exemplo também próximo de isso. Com a Notre Dame e a Pivida, não lembro se é positivo ou negativo, eu sei que tem, mas faz muito tempo que eu fiz essa análise, tá lá para trás, tá? Quando a gente tinha a Pivida na carteira, que dica de passagem, saiu com um ganho de 140 e pouco, 170 e pouco, alguma coisa assim, tá? E também tinha algo assim para dar uma estudada, mas esse eu não lembro porque faz muito tempo que eu fiz essa análise, eu não lembro exatamente como é que foi a junção das duas, tá? Mas espero ter sido claro.